Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de viagens. Continuando aqui nosso passeio por Canoinhas, agora nós estamos em frente à Igreja Matriz Cristo Rei, que é aí um dos principais símbolos do município e que foi erguida justamente no coração de Canoinhas. E essa praça em frente à Igreja é a Praça Oswaldo de Oliveira, que também fica aí localizado bem no centro de Canoinhas. Então, tanto ali na direita a Praça Oswaldo de Oliveira, quanto essa igreja bonita e muito linda que vocês estão vendo aí. Vou subir a câmera. Então, essa é a Praça Oswaldo de Oliveira e essa é a Igreja Matriz Cristo Rei, localizada na cidade de Canoinhas, em Santa Catarina. Como eu já falei anteriormente, ela foi erguida bem no coração de Canoinhas e ela pode ser avistada de vários pontos da cidade, porque ela é bem alta e também está em um local alto, então é bem fácil de avistar ela. Eu não tenho, até procurei aqui na internet qual que foi a data de inauguração dessa igreja, mas eu não consegui encontrar essa informação. A única informação que eu encontrei foi que ela foi toda reformada no ano de 1982, sendo preservada apenas a torre da construção antiga. Então, não tem como... Eu procurei, né, mas acabei não achando muitas outras informações a respeito das datas, apenas dessa da reforma que foi em 1982. Por dentro também ela é muito bonita. Afinal de contas, eu sou meio suspeita pra falar, né, porque eu gosto muito de igreja, de construções assim, porque... Primeiro porque a igreja, acho que é um dos primeiros pontos, né, que é construída na cidade. Então, onde tem ali uma reunião, um grupo de pessoas, uma das primeiras coisas que é construída e que é erguida na cidade, geralmente é a igreja, né, e quase sempre ela fica no mesmo lugar aí que foi feita a primeira, né, no caso geralmente é a matriz, né. Quando a gente fala de igreja católica, geralmente é a igreja matriz, ela sempre acaba ficando, né, preservada no mesmo local de fundação. Essa aí foi o caso. Ela foi, né, a primeira sede da igreja matriz foi erguida aí, na praça em frente, né, a Praça Oswaldo de Oliveira, bem no centro de Canoinhas, bem no coração de Canoinhas. E ela permaneceu aí, inclusive, depois da reforma, que ela foi praticamente toda destruída, né, ficou apenas a torre da construção que foi preservada, o restante foi erguido tudo novo, mas eles acabaram preservando aí, fazendo exatamente no mesmo local. Vocês podem ver ali, né, os vitrais, que é muito característica de todas as igrejas católicas, né, os vitrais ali, contando algumas passagens bíblicas, algumas histórias, então, também acho uma arte muito bonita, tenho todo o respeito, né, não sou católica, mas eu tenho todo o respeito, não só pela religião católica, mas por todas as outras religiões, eu acho que, independente de qual religião a gente siga, o Deus é o mesmo, então, a gente tem no mínimo dever, a obrigação de respeitar, né, todos os tipos de religião, mas eu particularmente gosto bastante de todas as construções, né, das igrejas católicas, porque são construções mais antigas, são construções, assim, bem elaboradas, bem preservadas, então, realmente, eu fico, assim, muito encantada, e vocês podem ver que tem vários e vários vídeos aqui no canal retratando várias e várias igrejas aí pelo Brasil afora, mas é porque eu realmente gosto bastante, tenho uma admiração muito grande aí pela obra, pela construção, pela arte, pela cultura aí das igrejas católicas. Essa igreja, pessoal, ela fica aberta à visitação, então, se vocês quiserem visitar, ela funciona das 8h30 às 11h15, ela fecha para o almoço, retornando às 13h30 e fica aberta até às 17h30. No sábado, ela fica aberta só pela manhã, que é das 8h30 às 11h15, então, se vocês estiverem passando por aí e quiserem visitar, tem que só tomar cuidado aí com os horários. De segunda a sexta, das 8h30 às 11h15, e das 13h30 às 17h30, e aos sábados, das 8h30 às 11h15. E vamos dar mais uma passeadinha aqui por Canoinhas, eu vou ir agora na outra praça que tem aqui na cidade, que é muito bonita também, para mostrar para vocês, contar um pouquinho da história. A cidade de Canoinhas, ela é um município localizado no Planalto Norte do estado de Santa Catarina, e ela se autodeclara a capital mundial do erva mate, ou da erva mate, né, devido à grande produção de erva mate que tem ali na região. E acompanhe no próximo vídeo, que eu vou contar um pouquinho mais para vocês da história da cidade de Canoinhas, no Planalto Norte de Santa Catarina. E claro, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, não esquece de se inscrever, ativar o sininho para você poder receber todos os novos vídeos, deixar o teu joinha, o teu like e, claro, o teu comentário. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.